Olá, minhas amigas e meus amigos que me acompanham aqui no meu canal do YouTube. Essa semana, como vocês podem perceber, ultimamente eu tenho feito alguns vídeos de humor pra colocar a minha turminha aí de terceira idade, que são as minhas meninas do coração, minha mãe, Dona Rosa, e o Sr. João, que é meu menino do coração também, porque ele foi esposo da Dona Iracy, que era outra menina do coração, que falecida, ela e Dona Matilde falecida. Então, pra alegrar a vida deles, porque toda segunda-feira a gente se reúne aqui em casa para fazer o Evangelho no Lar, então depois a gente grava. E eu tenho notado que eu tenho deixado eles, assim, muito, muito felizes. E isso me alegra também. A minha mãe tá morando comigo e está passando por um processo, assim, de Alzheimer mesmo, né? Então, eu quero que eles tenham atividades. Dona Rosa tem um problema de surdez, né? Vocês puderam perceber aqui que essa semana eu coloquei do Grupo Abba, né? É uma brincadeira gostosa. E a Dona Rosa ficou, assim, encostadinha na parede e nem fez nada. Mas a minha intenção era, assim, é tudo brincadeira, que as meninas fossem as back vocals, né? Back vocal. E a minha, o Sr. João, que é a participação, assim, que faz sucesso aqui, né? No meu canal, nas brincadeiras nossas, que é o meu menino do coração também. E a convidada especial que foi a Alessandra, uma amiga minha, que fez a Morena Frida, né? Colocou uma peruca, a Alessandra é um pouco loira também. Colocou uma peruca minha, Morena. A gente caprichou. A Nilza, a outra amiga, fez o outro cantor, o do piano, né? E eu tentei montar aqui, ficou um negócio assim... É brincadeira tudo, mas é muito, muito gostoso. Então, como a gente, eu investi nessa produção, né? Digamos assim, então a gente acabou gravando não só uma musiquinha, várias, né? Que eu coloquei, nem sei se cansou muito, mas eu deixo lá meu canal, as coisas que eu coloco. São registros, pra mim, né? Pra mim, pra ficar aí, pra minha eternidade, pra hora que eu não tiver aqui dessa, dessa eu for para melhor. Meus filhos tenham, né? Lembranças minhas aí. Então, hoje eu vou colocar os dois últimos, as duas últimas musiquinhas. A gente tentou pegar alguns sucessos do ABBA. E eu, então, tô fazendo aqui essa introdução para agradecer quem curtiu, quem incentivou, né? Então, eu digo assim, que tá muito prazeroso fazer esses vídeos com essas brincadeiras. Eu acho assim que a gente tem que alegrar a nossa vida, né? Todo mundo tem os seus problemas, todos nós temos, eu tenho, né? Mas eu faço, como é que fala aquele ditado? Do limão, eu não sei, se alguém souber, escreve aqui. Do limão, uma limonada, né? Então, isso que importa. E o que importa também é que a gente tenha saúde para continuar aí na caminhada da vida. Enfrentando tudo, não é verdade? Então, hoje é a despedida dessa brincadeira do ABBA. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem está vendo este vídeo pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Ana Clarice e este é o canal Beleza Madura. E seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E aos amigos que já estão, que toda vez curtem e comentam lá, o meu muito obrigada e o meu beijo de todo coração. Até a próxima, se Deus quiser. Cuidem o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vulação e Legendas por Quintena Coelho Transcrição 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 e Legendas por Quintena Coelho